Essa masterclass, nessa masterclass a gente vai mostrar pra vocês quais são os principais problemas que atingem as mamães e papás de filhotes, né? Que o xixi e cocô no lugar errado, as mordidas em excesso e latidos também, a ansiedade por separação, né? Que muitos filhotinhos desenvolvem isso por causa de nós mesmos, né? Você vai saber aqui tudo isso, como evitar, como resolver caso você já tenha esse problema e o melhor de tudo, mamãe e papai, sem estresse, sem desgaste emocional, né, doutor Fernando? Com certeza. Vai ser muito bom, não é, doutor Fernando? Com certeza. Ô Ivana, você quer falar da sua história um pouquinho, apresentar a sua história com o Tomás, com a Jamile? Conta um pouquinho aí pra gente. Eu vou falar sobre isso, mas antes, mamães e papais, eu sei que isso pode parecer muito bom para ser verdade, mamães e papais, mas o doutor Fernando aqui vai explicar para vocês por que que vocês vão conseguir fazer isso, né, sem estresse, sem desgaste emocional. Aí, doutor Fernando, fala um pouquinho para as mamães e papais, né, quem é você, o que você... Vamos lá. Já estava ansioso aqui pra falar. Pessoal, pra quem não me conhece, eu sou médico veterinário e eu sou especialista em comportamento animal, que é o lado da psicologia, tá? Então, eu me especializei do lado da psicologia canina justamente porque é uma área nova, né? Vem de cinco, seis anos pra cá, mas a gente ainda considera muito novo. Inclusive, alguns parceiros meus, colegas veterinários, eles não sabem muito bem como lidar um desvio de comportamento, né? Eu acho que até deve ter alguém aqui, com certeza, procurou uma clínica pra falar que o cão tá agressivo, que o cão tá medroso, que o cão tá errando xixi ou mordendo a casa inteira. E é um dos motivos que eu decidi estudar essa psicologia canina, né? Então, sim, são dez anos estudando a psicologia canina. Eu já atendi mais de mil atendimentos presenciais. Eu faço curso online, eu faço consultoria online, eu faço atendimento pra creches, pra hotel, pra clínica. Por quê? Porque é uma área extremamente importante, ô Ivana. E você quer saber, aqui nessa pandemia que a gente teve, muitas pessoas pegaram filhotes, né? Aumentou muito o nível e o tanto de pessoas que pegaram filhotes. Isso é muito bom. Mas o lado negativo disso é que também aumentaram muito os problemas de comportamento. Muito. Porque as pessoas viram uma oportunidade, mas não souberam lidar ou não... Viu que não era tão fácil assim, entendeu? Sem falar que o filhotes em si já tem seus problemas, né, doutor Fernando? Exatamente. Exatamente. Então, assim, pra terminar de falar de mim, eu faço atendimento presencial, né? E muitas vezes, o que eu mais ouço nos atendimentos presenciais, Ivana, é... Doutor Fernando, eu não tô conseguindo lidar com o meu cachorro. Doutor Fernando, o meu cachorro tá fazendo xixi e cocô na casa inteira. Tá destruindo móveis. E aí eu comecei a entender que, na verdade, é... Onde que tá o xixi da questão? O relacionamento, a comunicação entre os donos e o filhote, tá? Hoje, nessa Masterclass, pessoal, eu vou passar pra vocês muitas técnicas sobre ansiedade por separação, xixi e cocô, mordida, latido. Mas eu quero deixar uma coisa pra você, que o segredo do comportamento animal, pessoal, está entre a sua comunicação e o seu animal. E antes de entrar, inclusive, nos assuntos, eu vou passar pra vocês a maneira correta de se comunicar. E vocês vão começar a ter resultado positivo, porque muitas vezes você quer passar alguma coisa pro seu cão e você, na verdade, tá passando uma outra informação pra ele. E aquele problema, aquele desvio de comportamento, começa a virar uma bola de neve. E você começa a se desgastar, você começa a ficar estressado. É briga com o marido e mulher, aquele... Às vezes, eu vou na casa da pessoa pra trabalhar um cãozinho, eu acabo trabalhando o casal, eu acabo trabalhando os filhos. Muitas mães e papais com crianças pegaram cachorro, porque o filho quer cachorro, eu quero cachorro, e aí acaba sobrando pra um pai, entendeu? Pra mãe. Então, às vezes, precisa ser melhorado essa comunicação. E hoje eu vou falar pra vocês disso, tá bom? Sim, realmente é bem, é bem, é algo bem complicado, doutor Fernando. Eu passei isso, né, eu sou, isso vem com as mamães e papás que estão aqui, né. Eu passei isso com o Tomás, né, que foi o meu primeiro cachorro, que chegou para mim um shih tzu, né. Eu queria muito um cachorro porque eu me sentia muito sozinha, já deu para perceber que eu sou estrangeira, né, para quem não me conhece. Eu sou a Ivana, eu sou mexicana e, bom, eu queria muito pegar um cachorrinho porque eu me sentia muito sozinha, né, eu estava em um novo país, com uma cidade diferente, clima, longe da família, amigos e tudo mais, né. Mas eu nunca me pensei, né, que isso precisa... que ter um filhote é uma responsabilidade, né. Você precisa saber como lidar com ele, né. Mas, bom, eu peguei ele, claro que eu me sentia super feliz desde o primeiro dia, né. Inclusive, ele ajudou muito até no meu casamento, né, porque eu estava tão triste que, bom, as brigas começaram, tudo mais, chegou ele e ajudou demais. Aí chegou a primeira noite, gente. Gente, a primeira noite, me fala aí, seu cachorro, seu filhotinho chorou a noite toda? Porque meu tomate chorou, ele chorou demais. O meu marido que tem, que tinha mais noção sobre cachorro, né, falando, vamos estipular um cantinho para ele e vamos deixar ele lá. Gente, eu não dormi a noite porque eu queria ir lá pegar ele, né. Eu queria muito ele pegar ele. E eu, meu Deus, mas ele está chorando, eu quero pegar ele e tudo mais, né. Aí ele, não, calma, se você for pegar ele, ele sempre vai chorar, porque sabe que você vai terminar indo, né. É uma recompensa, né. É exatamente isso que eu vou falar, uma recompensa. Perfeito. Exato. Aí eu falei, tá bom, tá. Mas meu marido não ficava o tempo todo em casa, então eu fazia tudo errado. Eu não restringia o espaço do limite do Tomás, né. Eu não restringia o limite para o xixi-cocó, né. Eu não colocava outros banheirinhos no apartamento, né. Ele acabava, então, fazendo em outras partes, né. Porque filhotinho, né, não alcança a chegar no banheirinho dele. Aí eu culpava o coitado do Tomás, né. E também sabe o que eu fiz, falando mamães e papais? Eu desenvolvi a ansiedade por separação no Tomás. E eu fiz isso como? Pelo simples fato de cada vez que eu chegava em casa morta de saudade, né. Eu fazia uma festinha, pegava ele no colo, deixava muito. Então, ele não sabia que isso deixava o método mais ansioso para a minha volta, né. Que ele ficava só esperando. Mas eu nem sabia que na mente dele, né, na cabeça dele. Para ele eu estava abandonando ele, abandonando ele. E eu não ia voltar, né, porque o Caes não tem noção de tempo. Não sabia nada disso, não sabia nada. E, bom, foi muito complicado. Fui muitas coisas erradas. Sem falar da alimentação, gente. A alimentação para mim foi assim. Foi também bem difícil, né. Porque, meu Deus, quantas vezes eu penso se alimentava um filhote, né. Não sabia que tem que ser filhotes de... Cuanto menores, mais vezes tem que comer a dia, né. Conforme vai crescendo, você vai aumentando a quantidade, né. Qual quantidade oferecer. É complicado. E, bom, eu banho. E o banho. O medo de dar banho nele, pensando que não sabe entrar algo no ouvido. Como que eu vou fazer. Como que ele vai ficar doente. Bom, foi muito complicado. Mas aqui estamos nós. Sobrevivimos. Eu aprendi demais. E eu aposto que você também tem uma história aí para nos contar, doutor Fernando. Desses tantos milhas de atendimentos que você já fez aí. Eu não tenho uma história, Ivana. Eu tenho várias para contar. E todos os meus clientes. Todo dia eu tenho uma história diferente, tá. Foi como eu falei aqui para vocês. Ô, senhor Fernando, eu já tentei de tudo. Eu já ouvi que, assim, cheguei na casa da pessoa. A pessoa falou. Fernando, você é minha última alternativa. Eu já tentei de tudo. E, cara, eu quero ajudar porque, sabe, um lado muito negativo. Porque, pessoal, entendo uma coisa vocês que estão aí do outro lado. Eu atendo todos os tipos de pessoas. Eu atendo pessoas que mimam demais. E eu atendo pessoas que são agressivas com os cães. Eu atendo de todos os jeitos, tá bom. E eu sei lidar com cada um das pessoas. Então, eu ensino a maneira correta. E muitas vezes eu corrijo. Eu falo. Olha, cara, não é bem por aí. Não adianta você ser agressivo com o seu cão. Porque o seu cão, entendendo você como líder, ele vai ser agressivo também. Ele pode morder seu filho. Ele pode morder outros. E a pessoa que mima demais e faz todas as vontades do cão é a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, qual que é o segredo, Ivana? Antes de entrar nos tópicos, sem mais delongas. Vamos começar aqui que eu tô ansioso pra passar essa informação pra vocês. Qual, pessoal, anotem aí. Anotem aí. O segredo. Qual que é o segredo do adestramento do comportamento animal? É a sua comunicação com o seu filhote. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, pessoal. Presta atenção. Será que tem alguém aí? Ó, vou mandar uma pergunta aí, hein. Responde aí no Instagram, no YouTube. Você fala japonês? Tem alguém aqui que fala japonês? Escreve aí. Eu falo, eu não falo. Eu acredito, se não tiver ninguém do Japão, que quase ninguém ou 100% das pessoas não falam japonês, tá? Então, eu vou dar um exemplo pra vocês usando o falar japonês. Pessoal, imagina eu agora começo a xingar Ivana de todos os nomes em japonês. Ivana, eu vou te xingar em japonês. Eu não falo japonês, tá, pessoal? Mas vamos supor que eu falasse. Se eu te xingasse em japonês, de todos os nomes ruins, mas sorrindo. Sorrindo pra você, com uma cara boa, mas falando com você em japonês, te xingando. Você, como não entende japonês, você vai falar assim, meu, não tô entendendo nada que esse cara tá falando. Mas deve ser uma coisa boa. Ele deve tá falando uma coisa boa. E aí você vai sorrir de volta pra mim, tá? É exatamente assim que o seu cão entende. Pessoal, o seu cachorro fala português? Acho que não, né? Ele não fala português, pessoal. Então, a sua comunicação com o seu cão é a chave do comportamento animal. Pessoal, vamos lá. Isso não quer dizer que você não pode falar igual filho com o seu cão. Ou com voz mansa, voz fina. Você pode. Oh, bebezinho, vem cá. Você pode, pessoal. Mas no momento certo. A partir do momento que você começa a falar com voz fina, voz mansa, quando ele estiver fazendo alguma coisa errada, você vai estar recompensando o comportamento que ele tá fazendo, tá? Quer um exemplo? Se liga nesse exemplo, Ivana. Acontece muito com os meus clientes, tá? Então, vamos lá. Eu vou atender no apartamento. A pessoa, Fernando, eu entro no elevador com o meu filhote, eu já fico com medo e com receio de entrar um outro cachorro, porque o meu filhote, ele late pro outro cachorro, outro cachorro late e vira aquele caos. Eu falo, tá bom. E o que que você faz? Ah, quando ele começa a latir pro outro cachorro no elevador, eu pego ele no colo. Colo, pessoal, é recompensa. Colo é carinho. A partir do momento que o seu cachorro mostrar uma agressividade, você pega no colo, você tá recompensando o comportamento errado. Então, você tá alimentando isso. A informação que você tá passando pro seu cachorro é muito bem, você tá fazendo certo. Então, toda vez que você fizer isso, eu vou te pegar no colo. Deu pra entender? É exatamente a comunicação. Outro exemplo, Ivana. Tá passeando com o seu filhote. Depois dos quatro meses da vacinação, puxa, legal, meu filhote já pode passear. São quatro meses difíceis ali. Dois meses de espera pelas vacinas. A pessoa tá ansiosa. Pega o cachorro, pega a coleira, vai passear. O cachorro começa a latir pra todo mundo. Latir pra todo cachorro. Aí você vai lá, Ivana, e fala assim, Calma, Tomás. É um amiguinho. O cachorro tá lá se esgolando, se matando de latir. Você fala, Tomás, é um amiguinho. Já falei pra você não latir pro amiguinho. Acabou. Esse seu jeito, essa sua energia passa informação pro cão que ele tá fazendo o que é certo. Então, pessoal, eu vou... Oi, pode falar, Ivana. Na verdade, doutor Fernando, eu queria falar que a Yamila era uma cachorrinha que latia demais. E eu fazia justamente isso, né? Então, eu me identifico muito com o que você tá falando. Imagino que muitas mamães e papais se identificam. E por isso, mamães e papais, por todas essas coisas que o doutor Fernando já falou, a gente decidiu criar essa Masterclass, né? Tudo sobre o seu filhote. Onde vamos te ensinar como você pode educar o seu cachorrinho, né? Os principais problemas são xixi, pocó, mordidas e latidas em excesso, ansiedade por separação, sem estresse, né? Para você, para o seu cachorro. Mas, bom, a gente já falou muito aqui. Agora sim, vamos começar com o conteúdo, com a aula em si, a Masterclass. Pegue aí a canetinha, o papelzinho, porque você não pode perder nenhuma dica que o doutor Fernando aqui vai dar, ok? Então, vamos lá, doutor Fernando. Eu vou entrar agora no conteúdo. Antes de começar o conteúdo, é só para falar para vocês. Você falou aí da Jamile que latia para outro cachorro, né? Então, pessoal, eu vou te passar uma dica aqui já para você. Independente do comportamento, do desvio de comportamento do seu animal, do seu filhote, independente se ele tem dois meses, oito meses, dez meses, doze meses, é totalmente possível você reverter, você dessensibilizar um comportamento errado e introduzir um novo. Só que, pessoal, eu vou dar uma dica para vocês. Quanto mais vocês demorarem para trabalhar o seu cachorro e se comunicar com ele da maneira correta, mais você vai estar postergando os problemas comportamentais com ele. Então, prestem atenção nas dicas que eu vou dar agora, porque é totalmente possível reverter qualquer situação de comportamento animal. Sem mais delongas, vamos começar com educação sanitária. Quando eu chego na casa das pessoas, 80% é meu cachorro faz xixi e cocô a casa inteira, minha casa está fedida, eu não sei mais o que fazer. Pessoal, eu vou começar falando para vocês de educação sanitária. Anota aí, educação sanitária, xixi e cocô no lugar certo. Como fazer para o seu cão acertar o banheiro definitivo, tá? Eu vou começar falando sobre esse tema o seguinte, são duas coisas que você nunca vai corrigir o seu animal, tá? Eu estava falando aqui da comunicação. Ah, como é que eu me comunico certo? Você vai corrigir quando precisa. De uma forma saudável, de uma forma inteligente, de uma forma eficaz. Você nunca, pessoal, vai encostar no seu cachorro. Você nunca vai bater no seu cachorro, tá? Você nunca vai esfregar o focinho do seu animal no xixi dele. Mas a sua intensidade é que vai dizer para o animal o que ele pode e o que ele não pode fazer. Esse é o segredo. É a sua obrigação, pessoal. Falar o que ele deve e o que ele não deve fazer. Você tem que mostrar. Você tem que mostrar também onde é o banheiro dele, o definitivo. Porque senão ele não tem capacidade de aprender. Ele pode até acertar alguns lugares, mas ele vai por instinto. Instintos absorventes. Eles gostam do quê? Tapete. Fazer xixi no tapete. Eles não, porque são superfícies pessoais. Pessoal, absorventes. O cachorro, ele não gosta de fazer xixi no chão. Alguns cães fazem, mas o xixi escorre pela patinha e suja. Eles não gostam. Então eles vão pelo instinto. Então é a sua obrigação ensinar onde é o banheiro definitivo deles. Tá bom, pessoal? Então, a gente usa a forma de correção e é o que eu ensino muitas vezes nas minhas primeiras aulas. O comando não. Eu olho para o animal e falo não. Mas eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. A única coisa que você nunca vai nem corrigir o seu animal são duas coisas, pessoal. Anotem aí. Educação sanitária, xixi, cocô, você nunca, nunca vai corrigir o seu animal. Você nunca vai brigar com ele. Você não vai nem olhar para ele se ele fez cocô naquele seu tapete de tecido, sei lá, indiano, aquele tapete chique. Você não vai respirar e não vai falar nada. Vai só limpar e nem quando ele estiver olhando. As únicas duas coisas que você nunca corrige o seu animal, pessoal, educação sanitária e medo, fobia. Pessoal, o seu cachorro pode ter medo de fogos de artifício, trovão, porque muitas vezes você recompensou indesejavelmente. Começou a trovejar, começou fogos de artifício, o cachorro ficou com medo, ele foi para perto de você, você fez o quê? Calma, está tudo bem. É o que eu acabei de falar. Você está incentivando o medo, você está recompensando o medo, mas você também não vai corrigir o medo. Sai daqui, vai para lá. Não, você pode deixar ele mais traumatizado ainda. Então, o medo, você ignora. A fobia, você ignora. Xixi, cocô, você nunca corrige. Essas são as únicas duas coisas da vida do seu animal que você nunca vai corrigir nada. Ah, mas doutor Fernando, ele faz cocô. Quando eu cheguei, tinha um cocô ali no meio da sala. E eu falei assim, quem é que fez esse cocô aqui? Quem é que fez esse cocô aqui? Aí o cachorro foi lá e entrou embaixo da mesa, todo assustado, com medo, entrou embaixo da mesa. Aí eu falei assim, aham, foi você que fez, tá vendo? Pessoal, o seu cão, ele não sabe porque ele tá tomando a bronca, tá? Ele sabe que o seu tom de voz tá diferente do normal. Então, ele ficou com medo é do seu tom de voz. Não porque ele fez cocô no seu tapete. Além disso, a correção pra qualquer desvio de comportamento vai ser no ato, no ato. Se o seu cão destruiu o seu sofá, você chegou em casa, estava destruído do seu sofá e você brigar com ele depois, ele não vai entender nada. Ele vai ficar chateado e vai voltar a fazer esse comportamento. Porque a correção pra desvio de comportamento é no ato, tá? E xixi e cocô, você não vai nem corrigir, tá? Então, assim, não adianta você dar bronca, não adianta você corrigir. Por quê, pessoal? Vamos lá. O seu cachorro, ele pode associar xixi e cocô no lugar errado como um ato errado. E aí vem os problemas de comportamento. Existem donos que brigam muito quando o cachorro faz xixi e cocô. Ele entende que o ato xixi e cocô é errado. Ele começa a segurar, ele começa a sair de perto de você pra fazer. E pior, pessoal, eles começam a comer o cocô pra esconder de você. É a coprofagia. Isso é um dos principais motivos da coprofagia. Por isso que cocô e xixi você nunca dá bronca. Você ensina. Você ensina o local. Entendendo aí, anotou aí, xixi e cocô nunca dá bronca. Eu não vou nem olhar se o meu cachorro errou e eles vão errar, tá, pessoal? Aqui eu não vou ensinar pra vocês nenhuma milagre mágica que a partir de amanhã os seus filhotes não vão mais errar. Pessoal, eu e você a gente erra o tempo todo. O seu cão é o ser vivo, ele vai errar também. Só que você tem que saber lidar com ele, com o erro dele da maneira correta. Esse é o segredo. Tá bom? Então ele vai errar, tá? Primeiro de tudo, pegou um cachorro, um filhote, sabendo que ele vai errar, relaxa. E vamos trabalhar isso aí. Então, anotou que não pode dar bronca? Vamos pro próximo passo. Quando chega um filhote pra você, pessoal, eu ensino as pessoas pra ensinarem e estipularem um cantinho pro animal, tá? A sua casa pode ter 30 metros quadrados ou pode ter 900 metros quadrados, pode ser uma mansão. Se você não ensinar aonde é o banheiro dele, ele vai errar, tá bom? Como é que a gente vai chamar o banheiro definitivo dele, pessoal? Anotem aí. Suíte do filhote. Suíte do Bob, suíte da Nina, suíte do Thor, suíte da Jamil, suíte do Tomás, suíte dele. Vai ser a suíte, vai ser o cantinho dele, tá? Como que a gente vai trabalhar essa suíte, pessoal? Vai ser um cantinho restrito, vai precisar fechar, ter o portãozinho. eu não gosto de fechar com a porta, porque ele não vê você, ele não faz contato visual. É o cantinho dele, a suíte dele, onde ele possa te ver, mas que ele possa ficar um pouco separado de você, pra aumentarem as chances dele, dele fazer xixi no banheiro definitivo, e pra gente já tratar também e trabalhar a ansiedade por separação, que é o próximo tema que eu vou fazer pra vocês, tá? Estipulem uma suíte na casa de vocês. aonde, doutor Fernando? Aonde melhor você se encaixa? É óbvio. Não pode ser na sacada, minha sacada não é coberta, aí ele vai ficar com frio, então tem que usar o bom senso. Pode ser na área de serviço, pode ser na garagem, coberta, pode ser no banheiro lá de empregada, vocês que vão dizer de acordo com a sua casa. Tem um exemplo aqui que todo mundo me fala, a minha casa é aberta, compra aquele cercadinho, aquele cercadinho e coloca lá, você precisa estipular. Não adianta você pegar um filhote e liberar a casa inteira pra ele, que ele não vai saber o que ele tem que fazer lá onde você colocou, tá bom? Então, qual que é o segredo? Estipular a suíte do animal e trabalhar ele lá alguns momentos do dia. Pessoal, o seu cachorro fez alguma coisa errada, aprontou, você nunca vai colocar ele de castigo lá. Eu não trabalho com castigo, eu não trabalho com punição. A primeira vez que você colocar ele lá de castigo no cantinho dele, ele vai associar o quê? negativamente aquele cantinho, tá? E ele nunca mais vai querer ir. Você vai começar a chamar ele pra suíte, ele vai começar a dar trabalho pra você. O cantinho, a suíte do animal, pessoal, tem que ser prazerosa. Tem que ter uma caminha, tem que ter o substrato que você escolheu, seja tapetinho, seja jornal, tem que ter os potes de ração e água e brinquedos. Lembrando, o tapetinho, o jornal, o substrato que você escolher longe do pote de comida, tá bom? Mas tem que ser um lugar confortável. Pessoal, se você colocar o tapetinho higiênico do lado da máquina de secar, do lado da lavar roupa, o que pode acontecer? Vamos pensar. Ele vai fazer xixi lá e a máquina começa a se centrifugar. Ele vai levar um susto. Ele vai associar aquele lugar com coisa errada. Aí ele vai começar a fazer em outros lugares e você não vai entender por quê. Então tomem cuidado com o lugar. Tem que ser um lugar confortável. Alguém aqui gosta de ir no banheiro com pessoas falando, com muvuca, com bagunça? Não, né? Todo mundo gosta de tranquilidade. O cachorro também, tá? Se você estipular a suíte do animal, o banheirinho dele, uma vassoura caiu bem na hora que ele ia fazer xixi, ele associou negativamente. Tomem cuidado com o objeto, tá bom? Pode falar, Ivana. Muito cuidado mesmo, né, Fernando? Todos esses pequenos detalhes, né, que podem mudar muito a associação do cachorro, do filhote. Perfeito. É a maneira de fazer, tá? Estipulando a suíte, primeiro passo. Como é que você vai trabalhar a educação sanitária, pessoal? Você vai usar a sua rotina pra colocar ele lá momentos, pequenos períodos de tempo, tá? Coloca ele lá e deixa ele lá. Cinco, dez minutos, comece, tá bom? Porque quanto mais ele ficar lá, maiores as chances dele fazer no tapetinho, tá bom? Acertou o tapetinho? Todo mundo aí já leu. Ah, quando acertou o tapetinho, vamos fazer festinha. Todo mundo, eu sou isso de 100% dos clientes. Cuidado com o excesso de festinha. Tem pessoas que quando o cachorro acerta, sai correndo. Vai, torre! Solta fogos, pega no colo, joga pra cima. Pronto. Precisava só disso pro cachorro associar negativamente. Ele começa a ficar com medo de você, porque se ele fizer xixi assim, você vai sair correndo atrás dele, tá bom? Ou, os cachorros mais inteligentes começam a fazer xixi em todos os lugares pra ganhar uma festinha sua. Então, manerem, tá bom? Manerem na festinha, tá? Como que eu gosto? Bom garoto, bom garoto, é isso. Boa garota, pedisquinho, acabou, tá? Vamos lá. Quer falar alguma coisa, Ivana? Não, estou aqui. Que dicas maravilhosas sobre educação sanitária, né, mamãe e papai? Falem aí, o que vocês estão achando dessas dicas. Acredito que essas dicas já vão fazer muito a diferença da educação sanitária. Sim, sabe que estão perguntando muito, mamãe? Manda aí. Sobre coprofagia. Vamos trocar, vamos falar mais diante sobre coprofagia um pouquinho. Tá, coprofagia, pessoal, deixa eu só terminar a educação sanitária. Claro. Educação sanitária, depois eu falo um pouquinho de coprofagia, tá? Só pra não perder o raciocínio. Ó, você estipulou a suíte, você preparou a suíte, sabe que ele tem que ficar lá pequenos períodos do seu dia lá. Geralmente o cachorro faz xixi e cocô logo depois quando come, então deixa ele lá, tá bom? Você também, pessoal, tem que estipular na sua casa banheiros móveis, tá? Isso no começo e depois vocês vão retirar isso. Lembra que eu falei, sua casa pode ser muito grande, tá? Então, quando você soltar ele, o seu filhote, ele não vai ter condições de chegar na suíte dele, às vezes. Às vezes ele vai estar perto de você, você vai estar vendo Netflix, ele vai estar perto de você, ele não quer ir até lá, ou ele não sabe chegar até lá e ele não quer sair de perto de você, então ele vai fazer ali do seu lado, tá? Ou ele não tem condições de segurar ainda, né? Fisiologicamente falando, então ele vai fazer ali do seu lado. Então, no começo, eu indico, eu aconselho vocês a colocarem tapetinhos higiênicos também, um em cada cômodo que vocês ficam. Por quê? Pessoal, você vai restringir a sua casa aonde ele não pode entrar, isso é normal, ele não precisa entrar aonde você não está. Se sua casa é grande ou pequena, por exemplo, tem um escritório lá e não é pra ele entrar, o quarto das crianças, você restringe o local, não precisa, fecha as portas, começa só sala, área de serviço e acabou, entendeu? Pra aumentar as chances. Com o tempo, quando ele for crescendo, você vai abrindo os locais, tá bom? Então, restrição espacial, tapetinhos móveis, um por ambiente, onde você ficar. Se ele fizer no banheiro definitivo e nos tapetinhos móveis, você tem um sucesso. Você tem que traçar uma ideia na sua cabeça, qual que é o seu objetivo final? O meu objetivo final é ele acertar mais vezes do que errar, tá? Lembrando que ele pode errar algumas vezes. Mas se durante um dia, ele faz sete xx, ele acertou quatro ou cinco, estamos no lucro, tá? Então, vamos trabalhar. Se ele tá errando todos, vamos rever o que que tá acontecendo, tá bom? Tapetinhos definitivos na suíte do animal, tapetinhos móveis, tá? Deixando ele lá alguns períodos do dia, pra que ele acostume a fazer lá, lembrando da festinha. Errou o local, finge que nem viu. Finge que nem viu, tá? Essas dicas são, assim, são fundamentais, tá bom? Pode falar, Ivana. Só para fechar o tema de xixi e cocô aqui, Fernando, e quando o cachorro destrói o tapetinho, que as mamães e papais estão perguntando aqui. Perfeito, perfeito, vamos lá. Destruição de tapetinho, primeiro, é um instinto animal de dilaceração, destruir. Você pode dar pedaço de papelão pra ele destruir ou brinquedos pet pra ele morder. Pode ser também, dependendo da idade do seu animal, é falta de gasto de energia, uma energia contida, tá? Nesse, se você pegar no ato ele destruindo o tapetinho, você corrige. Não, não, aí você pode corrigir, porque você tá corrigindo o ato. Se não funcionou, você tá dando gasto de energia, você tá trabalhando isso, compra a bandeja sanitária e coloca o tapetinho por dentro pra ele parar de passar, de morder. Pessoal, esse comportamento é um dos comportamentos que eu garanto pra você que vai passar. É 100% de chance que eles vão parar de destruir. Tem que ter paciência. Tá bom? Pra encerrar a educação sanitária aqui, ô Ivana, meu cachorro fazia certo e começou a errar. Muita dúvida que eu recebo também, tá? Então, assim, se o seu cachorro ele fazia certo e começou a errar, repense e pense o que que tá acontecendo na sua rotina. Porque, às vezes, xixi e cocô no lugar errado é pra chamar a sua atenção. Se ele associou que se ele faz xixi ou cocô no lugar errado e ele ganha a sua atenção, ele tá fazendo isso pra chamar a sua atenção. E é por isso que a gente também não corrige xixi e cocô no lugar errado, tá? Então, se porventura você mudou a sua rotina em alguma coisa, provavelmente ele está fazendo por isso. Mudança de casa, o territorialismo, chegada de um neném, chegada de outro cão. Quando são dois cães, pessoal, é muito mais difícil você educar o seu filhote, porque um vai competir com o outro. Um faz xixi, o outro vai lá e marca no local, tá? Então, assim, as técnicas que eu passo pra vocês são as mesmas, tá bom? Mas quando se tem dois animais ou mais, é mais desafiador, tá? Legal. Vamos lá, tem alguma dúvida aí sobre educação sanitária, Ivan? E se faz, e se faz, isso também, agora sim, agora sim, é porque poderemos ficar aqui horas falando sobre xixi e cocô, Eu tô falando, mas para encerrar, agora sim. Se o cachorrinho faz xixi, acerta o xixi no tapetinho, mas o cocô não. Vamos lá, é mais fácil ele acertar o xixi do que o cocô, porque o xixi eles odeiam molhar patinho, então eles procuram lugares absorventes, como o tapete da sua casa, como o tapete higiênico, o cocô eles não ligam muito, tá bom? Mas eles vão acertar também, tá? Eles vão entender também, só que o cocô, para acertar, você tem que deixar ele mais tempo na suíte dele, tá bom? E o cocô, geralmente, 15 minutos a 20 minutos depois da alimentação, eles fazem cocô, então eles podem acabar de comer 3 vezes por dia, você solta um pouquinho eles, passou 15 minutos, coloca ele lá de novo, tá? Porque a tendência é que ele faça cocô lá, tá bom? Mas eles acertam sim, demora um pouquinho mais mesmo, tá? Mas eles acertam. Pessoal, se certifique-se de que tem tapetinho suficiente para o seu animal, se você colocar um tapetinho pequeno para um filhote de pastor alemão, para um filhote de bernesse, para um filhote de golden, ele vai errar. Dúvida, se o seu cachorro, ele acertou o local, mas errou o xixi, ele acertou, então ele tá de parabéns, porque ele colocou a cara ali no tapetinho, mas o bumbum ficou pra fora, ele acertou, às vezes ele não tem noção do tamanho ainda, então aumentem os números de tapetinhos, tá bom? Legal, legal, ok, encerramos o xixi e cocô, agora... Eu amo isso, eu amo isso, eu poderia ficar falando, sério, eu poderia fazer trocentas lives só de educação sanitária, é muito assunto, velho, mano, beleza, vamos lá, se nós... Pessoal, não saiam, fiquem aí até o final, porque tem assunto ainda e tem conteúdo importante pra vocês, tá bom? Vamos lá, ansiedade por separação. Pessoal, escreve aí pra mim nos comentários, vocês sabem o que é ansiedade por separação? E o seu cão tem ansiedade por separação? Escrevam aí. Pessoal, mandem essa aula para as pessoas, divulguem pra ajudar a gente também, divulguem... Não vai. Não vai. Não vai ter replay, então, fique aqui com a gente que ainda falta ansiedade por separação e mordidas e latinhas sem excesso. Assim que, fica aqui. Mandem pro pessoal, mandem pra quem tem filhote, mandem pra quem tem cachorro, quem é papai e mamãe, porque vai ser bem bacana, tá bom? E, Fernando, como um bônus da Masterclass, vai falar um pouco sobre coprofagia, tá bom? Mais para frente, mais para frente. Tá. Então, ansiedade por separação. Com a profagia, eu tenho que fazer umas três lives só pra falar de coprofagia, mas é bom. Um pouquinho, ao final, vamos falar sobre coprofagia. Aí, eu tô falando sobre ansiedade por separação, que isso é algo que eu acho que muitos filhotes desenvolvem, assim, e sim, nós, né, saber o que estamos fazendo com que eles desenvolvem isso. Pessoal, ansiedade por separação. Eu liguei aqui o YouTube agora, às vezes eu tô olhando pro lado, pessoal, porque eu tô lendo as perguntas aqui também, tá? Então, eu olho pro lado pra responder vocês. Então, eu tô com o celular aqui e com o YouTube do lado. Então, não se preocupe que eu vou tirar umas dúvidas de vocês, tá bom? Ansiedade por separação. Desculpa, desculpa, Fernando, as dúvidas, mamães e papai, vamos responder ao final da live, tá bom? Para que ele, para que o Dr. Fernando continue com as dicas, né, e ao final ele possa dar todas as, resolver as dúvidas. Então, fique aí. Ansiedade por separação. Ansiedade por separação, pessoal. Eu vou te ensinar o que é ansiedade por separação. Você sabendo o que é ansiedade por separação, vai ser muito mais fácil você lidar com esse problema. Primeiro, ansiedade por separação é uma síndrome, é uma depressão, tá? É uma doença psicológica, eles têm medo de ficarem sozinhos. E por que que acontece isso? Primeiro, você pode aumentar a ansiedade por separação do seu animal ou diminuir, dependendo da sua relação próxima a ele. Calma que eu já vou explicar, tá? Mas vamos lá, por que que os cães têm ansiedade por separação? Primeiro, eles são animais de bando, eles são animais coletivos, eles vivem em bando, em matilha, tá? Lobos, cachorros, leões, tá? E o que é ansiedade por separação, pessoal? No reino animal, vamos pegar lá o caté de lobos, da matilha, tá? Existe uma hierarquia, uma complexa organização social. Existe o líder alfa, existe o beta, existe o ômega, existem os jovens, existem os filhotes. Cada um tem a sua função na alcatéria, por incrível que pareça, tá? E cada um respeita a hierarquia do outro. A partir do momento que alguém mostra vulnerabilidade, fraqueza, é onde começam a vir os problemas de comportamento dentro da matilha. Então, porventura, se um jovem desafiar o líder e perder, ele é exilado. Se o líder fica velho, idoso, e mostra fraqueza e vulnerabilidade para a matilha, a matilha, o bando, exila ele. Ele é exilado, ele vira o lobo solitário. Existe, pessoal, pode procurar aí no Discovery Channel, National Geographic, nesses canais que você vai ver. Lobo solitário, ele foi exilado de uma matilha, de uma alcatéia. Quer um exemplo clássico? Quem aqui já viu o Rei Leão? Escreve aí. Quem aqui já viu o Rei Leão? O escar do Rei Leão. Ele é exilado. Ele vive com as hienas, ele não pode voltar ali para os leões. Por quê? Porque ele é maldoso e ele quer tomar o lugar de quem? Do bufasa. Então, ele foi exilado. E qual que é o problema de ser exilado, pessoal? Eles são mais vulneráveis. Então, eles ficam sozinhos, eles não conseguem se defender, eles são alvos de predadores e eles acabam morrendo. A chance é eles morrerem. Esse é o sentimento do seu cachorro de ansiedade por separação. A partir do momento que ele fica longe de você, ele se sente vulnerável. Só que, pessoal, na nossa rotina, a gente não consegue ficar 24 horas com o nosso animal. Independente ou não, se você está trabalhando home office, você não consegue ficar 24 horas com o seu cão. Você tem que ir no banheiro, você tem que dormir, você tem que ir no mercado, você tem que ir na farmácia. e esse elo, uma hora ou outra, vai quebrar, tá? Então, tome cuidado com a influência que você passa para o seu cachorro. Pessoal, eu quero que o cachorro de vocês fique o tempo todo com vocês, é fato, tá bom? Mas você tem que trabalhar por pequenos períodos de tempo a ansiedade por separação dele. Porque quando você for se separar dele, ele vai sofrer. Então, como que pode aumentar e diminuir isso? Se você pega um filhote de dois meses e costuma ele dormir na sua cama, fica com ele no colo o dia inteiro, anda com ele no colo, você aumenta a ansiedade porque você está viciando o seu cachorro a ficar com você. Só que você não pode esquecer que você vai no mercado, você vai na farmácia, você vai dormir e você vai deixar o seu cachorrinho, tá? E aí ele não vai entender. Aí ele vai latir em excesso, chorar. Ele pode... Existem níveis, tá? Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas existem níveis. O nível mais alto é o cachorro que se mutila, que morde a pata, que come a pata, que destrói as rotas de fuga que são janelas e portas, tá bom? Isso pode aumentar. E qual é a sua obrigação como líder, pessoal? Eu vou te ensinar a ser o líder da sua matilha, tá? Pessoal, o líder da matilha, você, ele é responsável pela defesa, por tudo. Se o seu cachorro, ele é alerta o tempo todo, late pra campainha, late pra barulho no hall, late pra todo mundo, ele é agressivo com outros cães, ele tem comportamentos estranhos, ele é o líder. Porque o líder, ele é alerta, ele tem que proteger, ele fica ligado. Enquanto o submisso, ele vira lá de barriga pra cima e você, como líder, ele se dane. Se aparecer um leão aqui, porque eles não sabem que vivem na comunidade, em uma comunidade, você é que lute, você é que lute com o leão, tá? Então, assim, o líder, a gente não quer um líder, porque o líder, ele é estressado, ele é bravo, tá bom? Então, você tem que ter esse papel de líder. Além disso, pessoal, ele quer que você seja líder. Ele quer te seguir. A partir do momento que ele começa a te seguir, é mais prazeroso, tá bom? Ótimo. Excelentes dicas, Fernando. A ansiedade por separação é isso mesmo. Muito bom. Estão gostando, mamães e papais? Aí, nos fala aí. Agora vamos para o último tema, doutor Fernando, de mordidas em excesso. Vamos. Mordidas e latidas, que isso é algo que mamães e papais sofrem muito, né? As mordidas em excesso. Latidas e mordidas em excesso. É a mesma coisa, tá? Só pra finalizar a ansiedade por separação, a mesma coisa de educação sanitária, você vai colocar ele no cantinho dele pequenos períodos de tempo, tá bom? Lembrando de não recompensar, de não chamar atenção dele, mas começa por momentos de 5 a 10 minutos. Quando você colocar ele na suíche do animal, evita a tensão, tá? E evita a tensão quando você abre e solta ele, tá bom? Vamos lá. Mordidas e latidos em excesso. Quem tem... Qual cachorro aqui de vocês que morde e que late? Em excesso, obviamente. Fala aí, mamães e papais que só caso não morde e late em excesso. Fala aí, seu filhotinho aí, bagunceirinho. Sim, aqui estão falando no Instagram, sim. Várias, imagino. Participem aí, pessoal, deixem as suas dúvidas aí. Assim como a ansiedade... Assim como a ansiedade por separação, pessoal, mordida em excesso e latida em excesso é porque provavelmente você está recompensando indesejavelmente. O seu cachorro morde você, filhotinho, você acha bonitinho e deixa. Ele está entendendo que ele vai continuar mordendo, tá? Eles vêm de fábrica mordendo, tá bom, pessoal? Porque eles começam a morder os irmãos dele da ninhada, tá bom? Se você não trabalha, não corrige, não ensina que não pode, ele vai crescer mordendo. E eu falo pra você, não ensina o seu cão quando filhote aquilo que você não quer que ele faça quando adulto. Se você não corrigir mordido e latido em excesso, tá? Ele vai crescer mordendo. Como que você corrige? No ato, comando não. Mordeu? Não. Não. Firme? Não. Latiu pra campainha? Não. Entendeu? Não mordeu? Petisco, bom garoto. Reforço positivo quando ele estiver bem comportado, tá? Existem algumas técnicas pra mordida em excesso. Você falou não três vezes. Ele não obedeceu o seu não. Vai com um brinquedo pra ele. Esse é o cold. Vai com um brinquedo pra ele, com a outra mão você faz carinho. Se ele pegar um brinquedo, você recompensa ele. Se ele for pegar a sua mão, você não deixa. E a terceira dica é ignora o ato mordida também. Você tá brincando com ele, tá fazendo festinha, começou a morder, para a brincadeira. Levanta dois minutos, vai beber uma água, volta. Faz de novo. Começou a morder, nunca incentiva. Latido em excesso, o que acontece? Latido pra campainha e pra interfone. Pessoal, ele sabe que chegou visita, chegou a pizza, chegou a comida. Então, é alguém que tá subindo. E se o seu cão late em excesso, ele é o líder da sua casa. Porque ele tá latindo, pensando assim, uou, 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 quem é esse cara que chegou? Quem é essa entrega? Não sei o que. Botão do limite, tá? Corrija. Corrija o latido em excesso. Não deixa. Ah, mas cachorro late. Cachorro late, mas não em excesso. Eu já entrei em casas que eram insuportáveis de conversar. Cachorro ficava... E se não fizesse um não, não ensinasse, a gente não conseguia nem conversar. Se o seu cão é filhote, ensine agora, porque ele vai crescer não latindo quando não beve, tá? Corrija, recompense. Quais que são as dicas que eu dou pra vocês? Corrija no ato. Mordida e latida em excesso? Reforço positivo, pessoal. Beleza? Não deixe latir. Uma técnica que eu ensino pros meus clientes. Coloca na coleira. Vai chegar alguém? Coloca na coleira. Tocou a campainha, latiu? Não. Não. Começa a ensinar. Começa a ensinar. Mostra os limites do seu cão. Mostra os limites, o que ele pode, o que ele não pode. Pessoal, pela segurança dele, se você não ensinar que ele não pode pegar na tomada, quando você sair, ele pode pegar a tomada e pode acontecer um acidente. Pessoal, se você não ensinar que o seu cão não pode chegar perto da piscina, se você não mostrar pra ele que ali é um perigo, se você não estiver olhando, ele pode cair e morrer. principalmente o bulldog francês, pug, e os cachorros braquiocefálicos que não tem focinho, eles não sabem nadar. Quando eles caem na piscina, eles afundam igual uma pedra. Bum! Já era. Então, ensinem o seu cão os limites, o que pode e o que não pode, pessoal. A responsabilidade de vocês. Manda, Ivana, manda! Ansiedade por separação, pessoal. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, me chamem, aí eu peço desculpa porque é muita coisa. Eu poderia ficar falando 10 lives aqui, não conseguiria passar pra vocês tudo que eu tenho pra passar pra vocês. Então, é muita informação, é muito conteúdo, é gostoso isso. Eu amo isso e vocês vão aprender comigo, tá? Ansiedade por separação. Primeiro, não recompense quando o animal estiver lá. Vamos lá. Fez a suíte. E se você vai trabalhar ansiedade por separação, pessoal, quando você estiver em casa e acordado. Não adianta você passar o dia inteiro com o seu cachorro quando você for dormir e colocar ele lá. Ele vai chorar, ele vai latir. Como que você trabalha ansiedade por separação? Usando a sua rotina. Pessoal, quando você vai no banheiro, quando você vai tomar banho, você consegue ficar com o seu cão e dar atenção pra ele? Consegue? Não. É o momento de você colocar ele lá. Cinco minutos. Chama ele lá, coloca ele lá, fecha o portão, não fala com ele o que você não pode fazer. Ai, mamãe, já vai te soltar. É só cinco minutinhos pra ir no banheiro. Fica aí, fica aí, por favor. Fica com dó. A dó pro cão é fraqueza. A dó pro cão é vulnerabilidade. Seja o líder. Coloque ele aí e vai tomar banho. Simples assim. Seu cachorro ficou espermeando cinco minutos. Anotem aí. Nunca, nunca soltem o cão de vocês quando ele estiver espermeando. A primeira vez que você soltar ele chorando, ele vai chorar e latir sempre. Ai, doutor Fernando, mas o meu cachorro tá latindo muito, vem vizinho, problema de vizinho, o que eu faço? Você vai deixar, começar com cinco minutos, vai deixar ele lá, você vai, pra soltar ele, você vai entrar lá, quando você entra no local, ele automaticamente vai parar de latir. Porque a sua presença lá faz com que ele se acalme. Não fala com ele, não dá atenção pra ele. Quando você for sair do cantinho dele, abre o portão, deixa o portão aberto e sai. Você não associou a saída com o choro, tá? Então você vai estipular limites na sua rotina. Quatro, cinco vezes por dia, começar dependendo da ansiedade por separação, cinco, dez minutos e vai aumentando progressivamente, pessoal. É isso. Por quê? Porque quando você for sair, ele já vai estar treinado, já vai estar acostumado a tipo, ah, eu tô sozinho, mas ele vai voltar. Pessoal, quer uma notícia boa? Quer uma coisa boa? O seu animal, ele não tem noção de tempo. Se você descer na garagem pra pegar uma coisa no carro, o sentimento de ansiedade por separação dele é o mesmo do que se eu ficar seis meses fora. Ele vai ter o mesmo sentimento se você não trabalhar. Ele não tem noção de dias. tá? Então, isso é o lado bom. O lado ruim é, se você sair só pra ir na farmácia, ele vai ficar desesperado igual do que se você ficar três dias fora. Mas, pessoal, não deixe o cachorro de vocês quando vocês forem viajar sozinhos por mais de dois dias também, tá? Existem hotel e creche, esses dog hero da vida pra isso, tá bom? É isso. Fala aí, Ivana. É muita informação, né? Muita coisa. É muita coisa, né? Eu aposto que o doutor Fernando que tem mais de 10 anos de experiência, né? Gostaria de passar muito mais. Oi, Ivana. Só uma dúvida aqui da Carla Janaína. Ignoro o latido ou não? É importante, tá? Por quê? Você vai ignorar o latido. Você não vai corrigir o latido a princípio. Por isso que se o seu cão latiu muito, começa com cinco minutos, tá? Começa com cinco minutos, deixa ele fazer o escândalo dele. Depois solta quando ele se acalmar, tá bom? Você vai começar com cinco minutos e vai aumentando. Pessoal, a suíte do animal tem que ser prazeroso pra ele. Não é castigo, não é punição. Faz uma base de treino dentro da suíte dele, tá? Vai lá, brinca com ele, ensina a dar patinha lá, senta lá no chão com ele na suíte. Ele tem que entender que o quarto dele é prazeroso, tá bom? Pra ele ser. E existem técnicas, pessoal, que eu não vou entrar em mérito agora, mas é o Kong, caça ao petisco, são várias coisas que você pode fazer pra diminuir essa ansiedade por separação, tá bom, pessoal? Como o nosso tempo é curto, eu não vou conseguir falar muito mais coisas pra vocês, tá? Por fim, vamos falar um pouco de coprofagia, tá bom, pessoal? Coprofagia tem aumentado muito ultimamente. E a gente não sabe se é por causa da ração ou se é só o comportamento animal, mas o que eu vou falar pra vocês? A dica que eu vou dar pra vocês hoje sobre coprofagia, tá? Primeiro, nunca dê bronca no xixi e cocô, no seu animal, você já sabe disso, tá bom? Segundo, verifique com o seu veterinário se ele tem uma má absorção de nutrientes, pode ser verme, pode ser qualquer outra coisa de questões de saúde, tá? Se você fez um check-up e tá tudo legal com o seu cão, beleza, provavelmente é comportamental. Pessoal, eu vou falar aqui pra vocês, o ato é nojento pra nós, pro cão não é tão nojento comer o próprio cocô ou comer o cocô do gato, por exemplo. É um instinto milenar dos lobos, de quando os lobos começaram a se juntar com os humanos, eles viram nos lobos, os lobos viram nos humanos que as fezes dos humanos continham proteínas, nutrientes, então era mais fácil pra eles, tá? Isso virou um instinto pra alguns cães. Se você já tentou de tudo, cara, acredite, seu cão tem um instinto de coprofagia, tá bom? O que você pode fazer pra isso? Mudar a sua rotina. Você tem que entender, por isso que é bom você trabalhar a educação sanitária, porque você trabalha a educação sanitária e já ensinando pro seu animal a educação sanitária, xixi e cocô, e você vai começar a notar o horário que ele faz cocô. Aqui tem certeza que existem pessoas reloginhos, acorda, vai no banheiro ou é depois da janta e tudo mais. Cachorro também é a mesma coisa, você sabendo dos horários da rotina da educação alimentar e da educação sanitária, você consegue diminuir isso. Outra coisa, a partir do momento que o seu cão começa a passear, depois dos quatro meses, se ele fizer na rua, ele não vai comer, tá? Ele come, geralmente, quando você não tá vendo. Esse é o grande desafio, tá bom? e aí, ó, ó, Vamos lá.